Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal e também nas outras redes sociais que a gente possa se encontrar, eu sou Roberto Rodrigues e dou o curso na área de reflexologia, venho trazer aqui para vocês aqui um comunicado que eu tenho várias aulas que estão no YouTube que são aulas exclusivas do curso principalmente algumas aulas do curso das dores emocionais do curso avançado e essas aulas eu vou estar abrindo, elas estavam todas no sistema privado dentro do YouTube para dar prioridade para os alunos efetivamente para aqueles alunos que estejam encontrando o curso, mas refletindo um pouquinho sobre esses tempos que nós estamos vivendo, eu tomei uma decisão agora e por algum tempo, por algum período eu vou deixar essas aulas abertas, então para você que quer assistir as minhas aulas, principalmente as aulas das dores emocionais, que elas estavam aí fechadas e só tinham acesso quem efetivamente comprasse o curso ou se alguém comprasse as aulas de forma individualizada, então a partir de hoje, não sei até quando vou levar isso, mas a situação eu acho que nossa de país de mundo merece um pouco mais da nossa parte, então eu espero não estar com esta ação, não estar represando o conhecimento e eu acho que o conhecimento tem que ser passado para frente e não estancado, mas se você aí quiser colaborar de alguma forma com o nosso trabalho, entre em contato e aí você, eu posso passar para você alguma forma de você poder colaborar com esse nosso trabalho, de ensinar você e demais pessoas a como fazer massagem nos pés para aliviar dores, dores físicas e dores emocionais. Então é isso aí, é um recadinho rápido para vocês, comunicando que muitas aulas que estão aí represadas, seguras dentro da minha plataforma do YouTube, dos meus cursos, eu vou estar liberando essas aulas para vocês poderem assistir de forma gratuita. E se de repente você quiser colaborar com o nosso trabalho, sempre na descrição dos vídeos, tem o meu contato, se de alguma forma você quiser fazer alguma contribuição com o nosso trabalho, fique à vontade, entre em contato que a gente passa os meios para você poder colaborar, tá bom? Abraço, nos vemos nas aulas, até mais, tchau, tchau, tudo de bom para vocês. Tchau, 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 tchau.